Olá, eu sou o Newton, são 1h42 da manhã, tá tudo bem corrido aqui, pra vocês terem noção, eu tô jogando na minha conta da escolinha, né, farmando modo aventura, estou gravando vídeo, estou farmando duas contas no Mir4, então tá bem complicado, blá blá blá, mas deixa isso quieto, já deixa o seu like, já comenta aí, e vamos pras notícias, né, nesse vídeo agora, eu vou falar de coisas muito novinhas, né, coisas que lançaram a golinha, já falaram aqui pra gente, no Discord do PVU, sobre o modo PVP, é, alguém já, você já, provavelmente já viu alguns vídeos das pessoas falando, só que essa informaçãozinha aqui, é uma informaçãozinha que acabou de sair mesmo, então vamos lá, vamos ao que interessa, né, olha aqui, é, vamos primeiro, eu acho que primeiro eu vou mostrar o teaser, vou mostrar o teaser, que geral, isso aqui já é o que todo mundo já tava sabendo, né, do joguinho, ó, peraí, pá, opa, difícil foi fechar minha câmera, foi, beleza, olha aqui galera, isso aqui já é uma imagenzinha que a gente tem do nosso modo PVP, então vamos ler aqui o que os devs anunciaram aqui, e depois vamos ler, vamos ler as notícias que eles lançaram 8 horas da noite hoje, beleza, eu vou ler aqui pra vocês, vamos lá, eles vão clonar a planta da gente no dia 20 de outubro, né, dia 20 aqui, eles vão começar a clonar, o servidor vai cair, e enquanto isso, eles vão derrubar o servidor pra fazer o processo de clonagem das plantas NFTs, todas as plantas que você quiser que sejam clonadas tem que ser no seu inventário, tá, não pode estar no marketplace, se a planta estiver no marketplace, ela não vai ser clonada, as plantas clonadas não vão ser vendidas no marketplace do PVP, mas você ainda vai poder vender elas no marketplace do modo farm mesmo, então elas vão ser copiadas pro modo PVP, mas elas vão pra lá só pra, sei lá, pra fazer o papel delas de lutar, né, obviamente as plantas que você fizer lá no modo PVP, elas vão ser, elas vão poder ser vendidas lá no modo PVP, mas as clonadas não vão. Vamos lá, uma semana depois do processo de clonagem, o beta do modo PVP vai ser aberto pros jogadores. O beta vai ser limitado a algumas pessoas, tá, e quanto mais as pessoas tiverem as plantas, quanto mais plantas as pessoas tiverem, mais chances elas têm de serem selecionadas desse beta. Olha, durante esse beta os jogadores vão ser, vão ganhar algumas NFTs como recompensas, né, pra ganhar, por ganhar partidas. Olha que doideiro, durante o beta as pessoas vão ganhar plantas NFT, cara. Eu não sei se isso aqui é muito bom, pra ser sincero, porque desvaloriza, sabe? Poderia, por exemplo, deixar a planta bem valorizada, deixar a planta cara, né? Mas vamos ver como é que vai ser. É, cada partida vai consumir uma durabilidade fixa das suas plantas, desde que a planta alcance zero de durabilidade, ela não vai poder ser usada no modo PVP mais. Então, eu não sei se ela vai poder ser vendida, eu acho que não, tá? Eu acho que você gastando a durabilidade da planta, ela não vai poder ser vendida nem no modo PVP. Até porque se a planta tá com a durabilidade zerada, você vai tá vendendo ela com a durabilidade zero. Não deve até dar pra vender, mas eu acho que o preço dela vai cair bastante, né? Isso aqui é um beta, bugs são esperados, então não fiquem em choque com isso, né? Então reporte os bugs aí pros desenvolvedores e pronto. Então vamos aqui pra mais detalhes desse modo PVP que tá, assim, com isso que eu li aqui, eu tô bem empolgado com o que vai vir a ser do nosso PVU. Tanto é que ele começou a subir já, né? Eu não sei se ele vai subir bastante aqui hoje não, mas eu acho que quando lançar o modo PVP, o nosso PVU vai dar uma subidinha de novo, ok? Então vamos lá. Aqui falou basicamente tudo que eu ouvi pra vocês já, né? Quanto mais plantas NFT, blá blá blá, vai começar no modo no dia 20. Cadê? Tem coisa diferente. Aqui, ó. No PVP vai ter dois modos, vai ter o modo casual e o modo ranqueado. Pra ser, assim, pra pessoa ter mais chances de vencer, né? Os jogadores vão precisar de ter 12 plantas por partida, mas você não vai precisar ter plantas NFTs. Então, como que isso vai funcionar? Eu não sei como que eles vão disponibilizar as outras plantas, né? Sem ser as NFTs. Vamos ver como é que vai funcionar, mas basicamente você vai ter plantas ali que não serão NFTs pra você usar e meio que cobrir um espaço ali, né? Bom, a gente dá aos players nove baby plants que serão indestrutíveis pra que eles comecem a jornada deles. Começando a jornada deles, eles vão jogar o modo casual. E no modo casual vai ser quando as pessoas vão ganhar recursos pra fazer plantas NFTs. E as recompensas pro modo ranqueado ainda não tão bem definidas, né? Então, a gente não sabe o que a gente vai ganhar no modo ranqueado. Basicamente, no modo casual, você vai jogar pra ganhar recursos pra fazer uma planta NFTs. No modo ranqueado, você vai ganhar recompensas em PVU. Eu tenho quase certeza que essa recompensa vai ser o Play to Earn, né? Até porque é a única coisa que tem pra ser o Play to Earn. E vamos ver como vai funcionar aí. Bom, eles vão fazer um limite, né, de energia ali pras pessoas farmarem igual no próprio X-Infinity mesmo, tá? Então, as pessoas vão ter ali um limite de energia pra usarem. E as plantas vai ter... Pera. É, aquele negócio da durabilidade das plantas. Olha só que interessante. As plantas... Ah, interessante. Isso aqui vai dar valor pras plantinhas, olha só. As plantas que perderem a durabilidade, toda a durabilidade delas, podem ser queimadas para dar recursos ao jogador, né? Eu acho que não vai ser um recurso... Acho que não vai ser full recurso pra já montar outra planta NFT. Mas eu acho que deve ser a metade do que você precisa, né? E o resto você vai precisar jogar um pouquinho pra montar o seu plantinho. Eu acho bem interessante, pra ser sincera. Eu acho bem legal mesmo. Olha só. Cadê? 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 Quanto a... Quando a planta... Quando você perder, você não vai perder a durabilidade da planta, né? Mas se você perder, você vai perder energia e também você não vai ganhar recompensas. É perfeitamente compreensível. É o que acontece no Exit também. Pra melhorar a latência e a estabilidade, o PVP só vai rodar pelo aplicativo da Google Play e da Apple Store. Então, interessante, bem interessante por sinal. Basicamente, as pessoas não vão poder jogar o jogo em algum outro lugar que não seja pelo celular. E o PVP vai rodar na Factory Chain, né? Eles já avisaram aí e tal. A gente não sabe, né? Se vai ter esse novo token ou se vai usar o próprio PVU. Vamos ver como é que vai ser esses dois aqui, né? Bom, isso são as informações que eles deram pra gente. Eu acho, eu particularmente acho que isso aqui é bem interessante mesmo, né? Eu acho que o fato de eles... Essa durabilidade das plantas vai fazer com que, pelo menos lá no PVP, elas não fiquem sobrecarregadas. Sobrecarregadas, é... Elas não fiquem... Não inflacionem, certo? Então, a gente vai manter ali, a gente vai ter uma certa queima de plantas NFT. A gente não vai ter a queima do PVU, que seria o desejado. Mas a gente, indiretamente, vai precisar gastar um certo PVU, né? De uma certa forma, ou seja, o outro token, a gente vai precisar gastar esse outro token pra comprar plantinhas pra continuar jogando o modo PVP e continuar mantendo o ranking bom, continuar ganhando recompensas legais aí pra gente. E eu acho muito interessante isso. E eu acho que no modo PVE também, a gente... Eu tô falando aqui do modo PVP, mas tem o PVE, tá? Vocês têm que lembrar que o PVE já anunciaram pra gente que a gente vai investir o nosso LE de dentro da nossa farm no próprio jogo. A gente vai pegar o nosso LE e a gente vai mandar o... O LE pra upar o petzinho que a gente vai ter na nossa fazenda. A gente vai poder fazer esse pet minerar, a gente vai poder fazer esse pet... A gente vai ter não uma queima de PVU, mas a gente vai ter uma certa queima de LE, certo? Eu acho que a gente ainda poderia ter uma queima de PVU também. E nessa queima de PVU, a gente teria, assim, uma moeda bem valorizada, sabe? A gente teria uma moeda que seria uma moeda muito mais forte, muito mais, como se diz, estabilizada, mas... Eu não sei qual que é a palavra, eu não sei qual é a palavra. Mas enfim, galera, esse é o vídeo, né? Comenta aí o que você achou dessa atualização. Eu acho que é bem interessante pra gente. E eu falei tudo isso sem mostrar o que eu tava lendo pra vocês. Por quê? Porque eu esqueci de mostrar o discórdio. Mas eu li direitinho, então eu acho que vocês perceberam tudo que eu tava falando. Por favor, só me ouçam, não tentem ler nada aí. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada, vocês pausam o vídeo aí e podem ler você sozinho, tá? Meu nariz tá coçando bastante. Papai, amo vocês, meu Deus do céu. Parece que tem uma formiga picando aqui no tanto que tá passando. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus da próxima. E eu fui. Deixa o like.